Bom dia, olha um bom dia super cabeludo Cadê minha mãe? Mãe? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eee! Um bom dia, meu! Não, só pro amor Olha aí, Fera! Brincadeira! Olha aí, Fera! Brincadeira, hein? Hoje a gente vai receber aqui a mãe da vlogueira Kefera Bookman Olha aí, meu! Zeiva! Opa! Olha, Fera! Cadê a dancinha, Margarina? Opa! É, amor, acho que deu Acho que tá ridículo já Ó, aviãozinho Ai, que linda! Vai papar Caiu, caiu no meio da minha fita Olha só, depois a pessoa vira um ser humano escroto É porque a mãe fica mimando, entendeu? A mãe vai dar papar na boquinha Olá! Olha só, vou ensinar a mamãe a dar o meu brinquedinho Que eu comprei lá quando eu fui pra Vegas E é muito legal Calma, calma Cadê aquele segurança grande? Nossa, parece que é uma... Parece aquelas idosas de 70 anos que tem que cuidar, sabe? Que tá toda cagada Eu te ensinei a andar de bicicleta Te ensinei a dirigir carro É isso que eu aprendi TURN DOWN! O BOSCO! Me liga pro meu psicólogo Vem O segredo, o segredo Olha só Olha pra mim Olha pra mim E pensa que você vai vir pra frente Sem olhar pra baixo Pensa, vou pra frente Tô pensando com muita força Não, calma, você tá me segurando Ai, que dor no cu Ai, eu já tenho o cu quebrado, porra Ai, meu Deus, como isso é violenta Quantos anos eu não vi minha mãe cair, mas que cena maravilhosa Vem Melhor é oi, olha aí Isso tem vida própria, Kéfera Esse troço que você comprou É que quando você sobe, você não pode jogar o teu pé pra frente Ai, que dor no cu Ai, parou, 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 parou Como? É que léguo Socorro, Kéfera, eu tô indo e voltando, Kéfera, Kéfera Por favor, eu não quero bater o cú de novo, pelo amor de Deus. Tá rindo. Você sabe o que tá? Sim. Puto! Olha lá você recuperando da crise. Peraí, deixa eu voltar pra minha posição de cameraman. Olha lá, ó. Oi! Ai, Kéfera! Ai, Kéfera! Me perdi! Equilibre, olha lá, ó. Se você entortar o teu pé, ele vai se mover. Você tem que manter o seu... Atropelei ela! Ó, me largue. Não vou. Não, me largue! Peraí, peraí. O troço tá rindo! Sozinho! Mais fácil ensinar um papagaio andar nisso do que minha mãe, cara. Eu já tomei banho, tô começando a precisar do segundo banho. Que porca! Mãe! O meude. Coatile, me branca. Não, parou, parou. Segura na minha mão. Calma, calma. Eu vou pra lá. Calma. Calma, calma. Me pegue, me pegue Não, chega Chega, quer, será? Vem, mãe Que delícia andar assim Nossa, eu já tinha entrado no vidro Direto Quero ver o Gustavo andando agora Olha, isso é uma pessoa Adestrada na vida Soube andar e nem tentou Olha lá É a segunda vez na vida que subiu no bagulho Vai sentar fazer drift Sem saber Ficou chateada, mãe? Fiquei muito chateada, filha Eu não vou nem dormir essa noite Achei que ia ser tão fácil Não foi, né? Não foi, filha Tomou no cu E quebrei o cu também E eu finalizo o vlog de hoje mostrando que eu e Gustavo Pedimos comida árabe, né amor? E aí a mamãe tá aqui Aí eu fiz um pratinho Porque ela tá assistindo o filme Mas ela tá com fome Então, toma, mamãe Ai, que linda Isso, come com a mão, tá? Tchau Obrigada, amor Dá beijo Tchau, pessoal Vagabunda, linda, cilhuda, desgraçada Te odeio Tchau, tchau Tchau, tchau